É... Cinemagal Essa musicazinha aqui é muito fácil Lá solta, ó Ó Mi Mi, Sol Mi, Sol Sol Si Sol pra baixo Minha Toda minha Uma sequençãzinha que eu vou fazer Seja Seja Que eu vou fazer Toda Ache a cima a baixo Baixa a cima a baixo Baixa a cima a baixo Tipo é Lidado Minha vida Baixa a cima a baixo Eu Te procurei Baixa a cima a baixo Cansei Baixa a baixo Oh mi em Da Eu te amo Baixa a bordo Baixa a baixa Baixa a baixo Baixa a cima a baixo Baixa a cima basto Bate de cima, bate, bate de cima Te amo, meu amor Ah, eu te amo Bate de cima, bate, bate, bate de cima O meu sangue ferve por você Beijo, rapaz, sol, desce, sol, desce Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração Um carinho muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Lá menor Pensei que fiquei no passado Se eu estive ao meu lado Lá menor Lá maior E roubou a minha parte É menor Você me serve de exemplo Vou fugir quanto é tempo Você é doida Olha Aqui o baixo de Você é doida demais Você é doida E você é doida Muito doida Muito doida Você é doida Aí fica só Lá maior Lá maior Eu vou rifar meu coração Vou fazer relão Por amor, carinho e pai Vou fazer relão Eu vou rifar meu coração Vou fazer relão Vou vender a quem Mas não vou deixar o doida Não vou deixar o doidadinho Viver sempre sem carinho Sem amor, carinho e pai Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Muita procurar Não me importa Não me importa Esse que é o amor, carinho e pai É maior Lá maior Ré maior Lá maior Rifar meu coração Mi maior É mi maior Ré maior Vou fazer relão Eu vou rifar meu coração Vou fazer relão Por amor, carinho e pai Aí vem pra faça genida Aí vem pra si Fica aqui nessa sequência Eu vou deixar o doido Eu vou deixar o doido Viver sempre sem carinho Fica aqui nessa sequência Eu vou deixar o doido Então eu vou deixar o doido E eu vou deixar o doido Ter tanta riqueza Se alguém na pobreza Só me faz chorar De que me adianta Se ela não me quer Sem o seu amor Não posso pensar Não, não, não Sou um pobre rico Sou um rico pobre Tá menor, de que me adianta Ter só vinte e nove Sou um pobre rico Sou um pecador Rico de Fá menor, de dinheiro E pobre de amor Para mim Que feliz, ó É muito fácil essa sequência, gente Três para baixo, subversão, desce Três para baixo, subversão Você é doida, desamada Ronaldo, Adriana Você é menor Maria, trepida Sempre quer alguém Na minha maior Para mim Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero par Contigo Que eu me vivo Eu sei Conheço muitos que você já namorou Dois para baixo, dois para cima Para pé menor Para pé menor Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Não vou Alan Criar pra mim novo mundo, pois sei que tá triste e louco Dizem que me pena e disse a frente, vai pra lá, mas ó Eu perto de você vou aprender, e vou criar pra mim novo mundo O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol é o brilho Vai pra cima, é nó Não quero viver Vai pra cima, é nó Por que tu viste pra contra mim Essa música eu não sei a letra, mas você deve saber Eu vi o José Augusto também cantar ela Cima, baixo, desce, desce, cima, baixo, desce Música Será que esse tempo não corre O que que fizeram para se menor Tem que te ensinar o final, o maior Que não deixa ninguém passar Sobe, desce, desce, desce Em cima, baixo, desce, desce, em cima, baixo Então, Júlio, Julião, copinho C, L e o céu Peça, desce, 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 desce Eu bebo minha bebida, eu copinho de amor Enquanto eu estou liberando Minha alma está de mão Neste furo abrasado Aí, vem aqui Daqui, de lá maior para lá, de lá menor para lá Chuchu é barra limpa Ele, 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 Julião Chuchu é arrochada Muito bem, Chuchu Essa garota é a maior Muito bem, Chuchu Bora lá no mar adiós Chuchu Na bola Lá do merma da bola É bola, se rebola Na dança do carimó É bola, Chuchu Rebola Rebola com a perna só Seu corpo é de bola Na dança do carimó Seu corpo é de bola Na dança do carimó Ela me deixou e foi morar com o quadra Ela me deixou e foi morar com o quadra Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o quadra O dia que o quadra souber Ela não sabe nem fazer café O dia que o quadra anota Ela não sabe nem fazer mulher Ela vai fugir Ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada Eu mando ela morar com o quadra PAPA 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 ELEU JOEL A mesma coisa que vocês podem ter assim PAPA PAPA Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Gente balsa Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Os sonhos só pensem em mochar Lama menor Lama maior Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que quando você chora Se algo que eu me deixar Eu já cantei em várias sequências Essa música Então eu vou tocando De repente alguém gosta de Lá menor De repente alguém gosta de Dó maior É... Qual é uma outra sequência? O Si menor, entendeu? O Mi menor O Ré menor Entendeu gente? Então é uma sequençazinha Explicando as batidas pra vocês De algumas músicas que eu tentei levar aí Assim de supetão Mas dá pra vocês pegarem numa boa Eu acho que alguma coisa dessas músicas aí Dá pra vocês aproveitarem bacana Valeu gente, tamo junto Obrigado galera Bom domingo Ótima semana Deixa o like de vocês aí galera Ajuda o canal Obrigado